Boa tarde, gurizada! Pra quem não me conhece, meu nome é Cleito e eu sou motorista de aplicativo aqui na região de Porto Alegre. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Já se inscreve pra ficar por dentro de todas as novidades. É isso aí, gurizada. Chegou o dia do desafio de fazer mil reais. Tentar fazer um milheiro no dia. Sabadão, agora é uma hora, uma e quatro aqui, tô olhando o outro telefone aqui, uma e quatro da tarde. E vou ligar o app agora e vou tentar fazer os mil reais que eu prometi pra vocês há alguns dias atrás. Que eu tô falando que eu escolhi um dia pra tentar fazer os mil reais. E é hoje, sabadão, tá um dia lindo. 28 graus, tá um calorão do cão, eu tô até com o ar ligado aqui, ó. Desculpa. Abasteci o carro, deu 74 reais aqui. Vou até zerar aqui os KM do carro aqui, vou mostrar pra vocês aqui. Vou zerar... Porra, esse aqui não. Vou zerar esse aqui e vou mostrar o dômito do carro. E no final do vídeo vou mostrar de novo pra ver quanto eu consegui fazer. E ver se eu vou conseguir fazer os mil reais, né. Talvez vai faltar horas, entendeu? Tomara que eu pegue umas corridinhas boas, né. Tentar pegar umas corridas no dinâmico antigo. Hoje eu acho que vai dar muita corrida com dinâmico antigo. Eu já tô com um dinâmico guardado aqui, ó. Se antes eu olhei, tava um dinâmico por tudo aqui, ó. Vou ligar o app aqui pra ver. Tem que ligar o GPS no outro telefone. Vou mostrar. Não tem promoção também, gurizada. Não tem promoção aqui no meu aplicativo aqui, ó. Vou mostrar aqui a promoção... Oportunidades aqui, ó. Ó. Não sei se tá pegando aí, ó. Zero promoção. Ganhos de hoje, zero. Vamos ver o resumo da semana aqui. Opa, não é isso aqui. Semaninha aqui, vamos ver, ó. Não sei se tá conseguindo ver. Onde eu fiz 500 e pouco, ó. Não tem nada de promoção, gurizada. Nadinha de promoção. E vou ligar aqui o PP. Eu tava com... Guardado com dinâmico aqui. Vamos ver se vai... Se vai aparecer pra mim aqui. Vamos ver. Tava com... Olha aqui, gurizada. Doze pilinha aqui, ó. Não sei se tá aparecendo certo aqui, ó. Doze reais. E eu vou selecionar aqui, ó. As categorias que eu vou fazer. Então, vermelhão aqui. E é isso aí, então, gurizada. Vou agora... Mais tarde eu vou fazendo outras etapas aí. Quando eu começar a chegar. Já nos 300, 400 eu faço a turma. Outra parte. Olha aí, gurizada. Tocou outra aqui, ó. Vinte e cinco pila. Pra dar 15 minutos aqui. É passar pro cara aqui. Vamos pegar essa aqui. Pra começar bem. Quinze minutos, vinte e cinco pila. Já tá valendo, tá, gurizada? Então, daqui a pouco mais. Nós vamos voltando por etapas aí. E eu vou falando como é que vai o adamento. Vamos tentar fazer esses mil hoje aí. E aí, gurizada. Fazer um intervalinho aqui agora. Parei, abasteci o carro. Acabou o GNV com 157 quilômetros rodado. Com 74 reais que eu botei naquela hora de tarde. Eu, no começo da filmar... Da filmar... Da filmagem. Filmagem. Eu ia começar uma hora, mas não deu lá. Eu fui pegar... Eu fui sair pra pegar aquela corrida e o passageiro cancelou. Aí, minha mulher me chamou pra resolver um problema lá em casa, lá. Resumindo, me enrolei até as duas horas. Aqui tá a primeira corrida aqui, ó. Primeira corrida que eu peguei aqui foi 1h41 da tarde aqui, ó. Por que tá forte esse brilho aqui? Deixa eu abaixar esse brilho aqui. Não tá pegando legal. Foi 1h40 e poucos da tarde. Não sei se tá aparecendo aqui, ó. Bem. A primeira corrida. Aí, já não bombou muito bem de tarde, né. Porque eu perdi aquele estouril que é do meio-dia às duas, né. Aí, tava dando dinâmica. Deu dinâmica direto. Primeiro foi com 5,75 a mais. Vamos ver quantas corridas eu já fiz até agora. Tô com 496 aqui, gurizada, ó. 496 reais em 22 horas trabalhado. Curte como é que tá a dinâmica do Black aí, ó. Essa é a dinâmica do Black, ó, o vermelhume. Vamos ver a dinâmica do X aqui. Vou botar pra vocês verem a diferença da dinâmica do X. Vamos ver se ele vai trocar aqui. Trocou agora. Que é offline de novo aqui pra vocês verem. Ó a dinâmica de diferença, olha. Dinâmica do X tá cagadinha, gurizada. Olha só, bem fraquinho. Agora eu vou parar pra comer um sanduíche. Aqui que eu tenho, que a mulher fez pra mim. Comprei um sanduíche, comprei uma coquinha. Faz coquinha de café aqui, ó. Pra tirar o soninho, ó. Não sei se vocês tomam. Não ganho nada pra fazer propaganda da Coca-Cola. Coca-Cola de café. É bom pra tirar o sono. E se eu tiver meio cansado, eu vou comprar um energético. Tem mais 6 horas online, gurizada. Pra mim fazer os mil reais, eu vou ter que ir até de manhã. Tomara que eu aguente. Tomara que continue essa mesma demanda aí. Se continuar essa mesma demanda aí, vai... Vai dar tudo certo, eu vou conseguir fechar. 496, falta mais 500. Metade da meta foi batida, gurizada. Então tá, depois agora eu volto com o fechamento. Ou com mais algum detalhe. Se der uma paradinha na madrugada, eu volto fazendo mais um takezinho. Pra ver como é que tá as corridas aí, tá, gurizada? Vou comer pra não perder tempo. Que vamos derreter. Que acho que vai dar pra fazer os mil aí. E aí, gurizada? Tamo no andamento aqui. Eu nem vou gravar do outro jeito. Porque eu tô aqui na luta. Que só falta uma hora e pouco pra bater o meu aplicativo. Eu tô com 892. E eu tô aqui chulhando aqui. Tô no meio de um 10 e pouco. Eu vi que tem uma festa bem chique aqui. Sei lá. Ó, tocou. Ah, era muito longe. Eu não vou pegar. Vou ter que aceitar e cancelar. Porque eu tocou duas vezes. Tem que aceitar e cancelar essa corrida. Porque tu vai me derrubar. É a segunda vez que eu toco essa corrida aqui. Tô só com uma hora e 10 aqui, gurizada. Pra trabalhar. Uma hora e 8 aqui, ó. Nessa rua aqui, ó. Eu vou até entrar nessa rua. Eu vou ficar meio por aqui. Uma hora e 6 aí, gurizada. Vê se vai tocar com uma coisinha aqui nessa festa aqui. E vai ficar por aqui, ó. Ah, essa merda. Voltou pro outro. Tem que ligar e desligar o comfort. Pra voltar pro dinâmico do black. Olha aqui, ó. Olha, sabe. Tá no meio do 10. Aqui tá 13,75. Vou parar por aqui um pouco, gurizada. Tá movimentado. E vai ser ali. Se eu conseguir bater a meta, vai ser ali, gurizada. Bem. Ó, zona norte. Isso aqui dá pra pegar, gurizada. Aqui, né? A nota ruim, mas eu vou pegar igual. Pegou. Pegar essa aqui, gurizada. E vamos. Vamos. Depois eu vou voltar a fechar. Com a finalização desse vídeo aqui. Ver se eu vou conseguir bater os mil. Vai ser ali, gurizada. Pra bater os mil. Porque tem muito pouco tempo aqui, ó. Fiz corrida pra caralho aqui. Já vem com as corridas. 37 corridas. Ah, cancelou, filha da puta. Vai tomar no cu, cara. Isso aqui é foda. Hoje estão cancelando direto, gurizada. A gente vai ligar e desligar o aplicativo. Porque senão vai mudar aqui de novo essa bosta aqui, ó. Tem que ficar mudando aqui entre o X e o Comfort. Aí. Agora sim. Vamos parar aqui de novo. E vamos ver se vai tocar de novo. Segunda vez que toca aquela mulher. Acho que estão escolhendo o carro. Acho que eles querem uma Mercedes, uma BM pra levar esse chinelo aí do Black. Que é bom se foder. Vamos parar aqui pra não gastar petróleo. E esperar cantar mais uma, gurizada, tá? De novo? Isso aqui é ruim. Muito longe pra pegar. Tá, gurizada? Por mais eu voltei, então, com a finalização desse vídeo. E ver se eu bati os mil. E acho que eu vou conseguir. Tomara a Deus que consigo. E aí, gurizada? Pegando a última corridinha pra ir embora. Faltando 25 minutos. 1.5. Os hatezinhos vão ficar falando. Ai, tu tá burlando o sistema. Tu tá roubando a Uber. Que roubando a Uber. O quê? Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Dinâmica de 1.5, gurizada. Vai dar 40 e poucos reais essa corrida aqui pra finalizar a noite. Será que eu vou conseguir bater os mil reais? Depois que terminar essa corrida aqui, vamos finalizar o vídeo aqui. Tá, gurizada? É isso aí. É foco, dedicação e desempenho que o cara consegue bater a meta. 1 km, 5. Todo esse tempo, desde as 2 horas da tarde que eu tô trabalhando, eu não parei nem um minutinho. Só parei pra abastecer o carro lá e comer um pão com mortadela que a minha esposa fez pra mim aqui. Pra economizar, né? Pra não gastar na rua. E aí, depois já tocando de novo. Pau na máquina. Falei só pra mijar duas vezes. Então é isso aí, gurizada. Depois vamos finalizar o vídeo aí. Vamos ver algumas das corridas e ver quanto que eu faturei. E quanto que eu gastei de gás. E aí, gurizada? Encerrando os trabalhos. Cheguei aqui no prédio onde eu moro. Finalizei aí. Última corrida foi pra Canoas 1.5. Eu fiz uma gravação antes ali na gravação de tela ali. E encerrei os trabalhos aqui. Consegui fazer mil e... Deixa eu olhar aqui o telefone. Mil e... Mil e dez, gurizada. Mil e dez. Consegui fazer ali a pau e corda. Eu achei que não ia conseguir bater esses resultados aí. Porque tava bem ruimzinho de tarde. De noite começou a melhorar, melhorar. E eu consegui bater a meta. Bora. Foi bem sofrido. O cara que só tem o UberX pra bater essa meta aí, ó. Bah, o cara tem que ser pica, velho. É quase impossível bater a meta de mil reais num dia. Sem promoção, só no UberX. Quase impossível, gurizada. E eu tenho o Comfort, tenho o Black. E aí o cara... Aí tu consegue fazer mais. Porque as corridas do Black é um valor muito mais alto. E a dinâmica do Black aqui em Porto Alegre é... É bem mais alta que a dinâmica do X. E tem toda hora aí. Fim de semana o pessoal chama bastante. Era isso aí, então, gurizada. Eu rodei 325 km e gastei 165 reais de GNV. Comecei às duas horas da tarde. É pra ter começado às uma hora, mas não deu, né? Comecei às duas e tô parando agora às 4h47 da manhã. Eu vou inverter a câmera do telefone e vou mostrar aqui os ganhos aqui. Sem promoção, sem nada. Só na raça. Tá, gurizada? Aqui eu falo que ia tentar fazer e fiz aí, ó. Tem pessoalzinho aí no YouTube aí que quer ensinar os caras a fazer mil reais só no UberX. Mas nem sequer o cara fez mil. Nunca fez mil na vida dele. Nem 800 reais fez na vida dele. Quer ficar ensinando o pessoal a fazer mil reais um dia. Vai pra pista e faz os mil. Depois tu vai ensinar. Agora eu posso fazer um videozinho ensinando os caras a fazer mil reais, né? Porque eu fiz. E eu consegui fazer os mil reais, né? Mas não foi fácil, gurizada. Desde as duas horas da tarde até agora, direto. E eu não foquei muito em pegar em corrida com dinâmico antigo. Eu queria ficar mais em Porto Alegre, onde toca o black. Porque em corrida com dinâmico antigo é bom o cara pegar uma corridinha mais longa. De 10, 15, 20 km. Eu não quis focar em isso. Eu quis focar em ficar só no centro de Porto Alegre, onde toca bastante black. E onde que tava concentrada a dinâmica. Tá, gurizada. Eu peguei a última 1.5. Pra Canoza deu 19 km e 41 reais. Tá, gurizada. Vou filmar aqui o outro telefone aqui pra vocês verem os ganhos aqui. E vamos encerrar que eu já tô caindo de sono aqui. E aí, gurizada. Eu vou filmar aqui os km do carro. Aqui eu tenho uma outra foto que eu esqueci de mostrar pra vocês. Que eu vou botar no começo do vídeo. E essa aqui, ó. 325 km. Que eu rodei hoje. Tá aqui o aplicativo, ó. Foi no... No sábado que encerrou foi 971. E aqui foi mais 41 reais, gurizada. Foi... Não foi fácil. Não tem nenhuma promoção. Pode olhar aí no aplicativo. Quando tem promoção, aparece embaixo nos ganhos aqui, ó. Tem nada de promoção pra vocês verem. Foi tudo na raça. Até aqui aparece os ganhos quando tem, ó. Deixaram uma gorjetinha de 5 reais aqui também, ó. Tá, gurizada. É isso aí, então. E olha como é que tá a dinâmica. Tá pedindo até foto aqui agora pra bater. Olha como é que tá a dinâmica. Sai daqui, ô, pô. Não vou bater foto nessa hora. Olha como é que tá a dinâmica aí, ó. Tá um vermelhume, olha aí. Por tudo. Isso aqui é a dinâmica do X, né. Tá, gurizada. É isso aí, então. A última corridinha foi aqui, ó. Tá aqui a última corridinha, ó. Não aparece a dinâmica porque só aparece na corrida, né. Depois já vira, ó. 20 e... 21 km, 41 reais. Ah, tu vê todos aqui. Cadê? Hoje, ontem. É aqui que aparece. Aí a corrida aqui. Black, 13 e pouco a mais. Peguei outra 15 e pouco a mais. A saideira de festa é assim, gurizada. Dinâmica toda hora. Outra black aqui, ó. 10 e pouco. Essa aqui eu até filmei na outra hora aqui, ó. Mas teve uma hora que tava fraca a dinâmica aí, ó. 4 e 25. Que eu tava até desanimado. Depois eu peguei essa aqui. Foi uma boazinha no black. Que eu peguei de quase 10 km. 11, 4 e pouco. 1 e pouco. Aí tava desanimado nessas aqui, ó. Tá, gurizada. Cadê é isso aí, então, cara? Pra quem me acompanhou, muito obrigado aí. Que... Vou deixar o link do Instagram pra alguém me seguir lá no Instagram lá. Que eu botei bastante conteúdo essa noite no Instagram lá. Que eu das corridas que eu peguei. Botei tudo lá no Instagram pra quem quiser me seguir. Vou deixar os links do Instagram e do... O link de dedicação da Uber da 99. Pó, pra quem querer se cadastrar. Tá? É isso aí, gurizada. Muito obrigado. Aí daí o foto do caralho. Muito obrigado pra quem me acompanhou nessa jornada aí. E eu consegui bater com muito esforço e dedicação. Consegui bater esses mil reais aí. Eu nem parei quase. Só parei acho que uns 5 minutos pra comer um lanche. Abasteci o carro. E depois comi um lanche ali, ó. E mais nada. Acho que não parei nada aí. Só parei mais duas vezes pra mim já. Tá, gurizada. É isso aí, ó. Muito obrigado. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Tamo junto, gurizada. Obrigada.